Entre a fumaça e o fogo Muita coisa se esclareceu Dando fim a tudo que é novo Devolvendo tudo que é meu E antes os olhares apagados Sobre mim a luz se acendeu Fazendo todo o sangue derramado Escorrer junto ao que é seu Ao que é seu Entre verdades e falsas promessas A paciência que se esgotou Acumulando dor em meio ao ódio Que o seu coração não comportou Fazendo transbordar toda tristeza Acrescentada ódio e rancor Pois quem um dia recebeu o gelo Não sabe como entregar calor Entrega calor E toda guerra declarada Por não ser aclamada Por falta de amor E mesmo do fogo a sua sorte A não te ampar a morte E cala a sua dor A sua dor Embaçado no coração A explosão Inesperada traição Explicação Vão cenário de emoção Sua razão A igualdade do irmão Persecção A paciência que se perde Só me sede A maldade expandida Na verdade A sua vida movida Atrás da morte Então me diga Por quantas a tua vida Se aproximando da fatiga Desejando O alheio Vem as costas E vai embora Você sente receio Se as pessoas se apavoram Já acabou o seu defeio De repente a gente chora O dia que vem o bem É onde a moda demora A chama vai queimando E o final se aproximando As verdades concluindo O que vem nesses Dois abanados Até quando? E toda guerra declarada Por não ser aclamada Por falta de amor E fez do fogo a sua sorte A vão tampar a morte E cala a sua dor Rasco a dor Rasco a dor E fez do fogo a sua sorte E fez do fogo a sua sorte E fez do fogo a sua sorte